Olha, o Fernando tá ao vivo comigo aí, meu diretor. Coloca o Fernando aqui, porque é o seguinte, o Fernando tá num local muito legal, muito bacana, uma empresa que vem chegando pra fazer a revolução, pra revolucionar o mercado, principalmente três laguenses, de tecnologia, né, Fernando? Conte-me tudo, não me esconda nada onde você tá e o que você tem pra gente. Falou tudo, falou tudo, meu amigo Rudi Vieira, tamo ao vivo, aqui, neste momento, na Inovatec, na lente do Max Silva, estamos aqui pertinho, na Rosário Congro, pertinho ali da feira. A feira tá logo ali à frente, estamos aqui na Avenida Rosário Congro, na altura do número 809, daqui a Inovatec. A gente vai explicar o que é Inovatec pra você. Você que tá acompanhando, neste momento, o RCN Sports, vamos chegar, chegando. Ó, tem pipoquinha aqui, olha a pipoquinha. Pronto, vamos chegar, chegando. Olha o André aí. Esse é o André. O André, posso entrar na sua loja? Com certeza, todos são bem-vindos. Então, vamos chegar, vamos chegar. Chega aqui, Max. Vamos conhecer aqui, eu vou andar de costa aqui pra não mostrar a careca aqui, tá bom? É o seguinte, essa é a Inovatec. Essa é a Inovatec. Ô André, olhando de longe assim, parece ser apenas uma loja de bicicleta convencional, é isso? É, exatamente que parece. Mas aí que tá o segredo, não é uma loja apenas, uma loja convencional, é uma loja que ela transforma a sua bike em uma bicicleta elétrica. Como assim? A minha bike, aquela que eu tenho lá em casa, é que tá parada, a minha CC, a minha Monarque 10, a minha Monareta, a minha Cargueira, é possível? Com certeza, é possível. Você que tem a sua bike elétrica, seu showdown, tá em casa. Poxa, mas eu não quero me desfazer da minha bicicleta. O que que você faz? Traz ela pra Inovatec, nós transformamos a sua bicicleta em uma bike elétrica. Que maravilha, que maravilha. Olha, ô Max, o André vai mostrar pra gente, os mecânicos aqui da Inovatec vão mostrar pra gente. Ô Max, me responde você, Max Silva, você que é um cara que gosta de pedalar. Me responda com sim ou não, tá com assim ou assim. Isso aqui parece uma bike elétrica? Parece? Não parece, né Max? Mas dá uma olhada aqui. Olha a bateria aqui, olha a tecnologia embarcada, meu amigo. Sabe o que isso quer dizer? É o seguinte, você vai ter tecnologia na sua bike. Você que não tem grande... A gente sabe, André, que não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra ninguém. Se fosse fácil, chamava miojo, né? Não tá fácil pra ninguém. Então, hoje, envolve custos, né? Diríamos até que altos, você comprar uma bike elétrica. Agora, transformar a sua bike elétrica ou, de repente, comprar uma bicicleta que tá na promoção e colocar esse kit pra transformar em elétrico, fica muito mais barato. Muito mais barato. É exatamente isso que a gente tá propondo para a cidade de Três Lagoas. Essa inovação e tecnologia alcança de todos. E o que a gente quer fazer é pegar... Quando você vir aqui na loja, por exemplo, você veio sem a sua bicicleta, você está interessado em comprar a sua bicicleta. Por exemplo, digamos que você gostou daquela bicicleta ali. Vamos lá. Você gostou dessa bicicleta aqui. A Cole... Poxa, André, mas eu gostei dessa bicicleta... Tá bonita, hein? Tá bonita? Tá bonita. Bacana, né? Preço bom. O preço bom. Em 21 vezes, ela tá saindo por R$103,52. Ou seja, 21 vezes de R$103,52, só aqui na Inovatec. Aí, eu compro essa bike aí. Eu gostei dessa... Ah, não, gostei dessa aqui. Gostei dessa aqui. Não, não, gostei daquela ali. Então, é só transformar ela... Em uma bicicleta elétrica. É exatamente isso que você tá propondo. Mas, por exemplo, André, mas quanto que isso vai ficar pra mim? Essa bike aqui tá me custando 21 vezes de R$103,52. Quanto que vai me custar pra ela ficar elétrica? Vem pra cá. Aqui, ó. Ela já está transformada. Eu tenho essa rosa aqui. Já transformada em uma bicicleta elétrica. Anote só como é que ela ficou. Não tirou o design dela. A beleza da bicicleta permaneceu. E quanto que ela tá? Quanto, quanto, quanto? R$291,23. É pra levar ou não é? Já adaptada, já pronta. Já adaptada. Já transformada. É pra sair da loja com a bicicleta. O Rudi, acho que a tua esposa vai gostar, hein? Ó, a Rosinha aqui. Ela vai gostar. O André, sabe um detalhe? Além da questão do design, né? Preserva o design da bicicleta. É bicicleta com cara de bicicleta. É. Não tirou essa cara. Tem outro detalhe. Às vezes, já aconteceu isso comigo. Às vezes a gente esquece de, por exemplo, colocar o celular pra carregar. Às vezes a gente esquece, sei lá, de abastecer o carro. De abastecer a moto. Se por acaso eu esqueci de colocar a bike pra carregar, fica muito leve pra pedalar, né? Fica muito leve. O peso dela é muito pouco. Muito pouco mesmo. Ô, Guilherme, fala pra nós. Guilherme, quanto que tá pesando essa bicicleta aqui, Guilherme? Com o kit elétrico nela instalado. Tudo montado, instalado do jeito que tá aqui. 28 quilos. 28 quilos? 28 quilos. Olha que maravilha, ó. Levinha, levinha, levinha. Tudo bem que o Guilherme é o dobro do meu tamanho, né? Ele levanta com o dedinho, né? Mas, ô, Guilherme. Então, faz o seguinte. Mostra pra gente. Faz uma... Como é que funciona? É... Liga o motor. Explica pra gente. Ó, tem um liga e desliga aqui, interruptor. Ligue aí. A gente aperta o power aqui, ó. Ligamos. Aqui, esse um aqui, o que que significa? Você pedala. Aqui, mas você pedala com o motor te auxiliando. Conforme você vai aumentando aqui, ó. Mais fácil vai sendo sua pedalada. Entendeu? Ou seja, vai ficando mais leve a bike. Mais leve a bike. Quando você só quer... Aí você me pergunta assim, Guilherme, não quero pedalar, quero andar no automático. Tem como. A gente reduz ela aqui no zero, ó. O que que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Do ladinho, ó. Do ladinho. Acelerador progressivo. O que que a gente faz? A gente levanta, ó. Ó. Rodando. Ela chega numa velocidade de 30 km por hora. E tem uma autonomia de 40 km pra você rodar pela cidade, em qualquer lugar que você quiser ir. Que legal. O bacana é que é o seguinte. Você não vai andar louco, desesperado por aí. Porque apenas, né, 30 e poucos quilômetros por hora. Ou seja, vai andar de forma responsável no trânsito aqui em Três Lagoas, né. E não vai precisar ficar pedalando, suando aqui nesse nosso, que é um sol pra cada um, né, Guilherme? Exato. E o que é mais bonito, que eu achei nela assim, na minha pessoa, é que ela ficou bonita com o kit. O kit combinou com ela. A gente olhando de longe, a gente não fala que isso daqui é uma bateria. Você me fala que isso deu uma bateria? Bateria do quê? Uma bateria de lítio de 8 amperes. Que legal, que legal. A gente olhando assim, a gente fala que é uma garrafa d'água. Pois é, parece mesmo, né? Parece uma garrafa d'água ali. Isso. Pronto, mantendo o design da vai. O Fernando, o que é o mais bacana? Hum? A economia. A economia. Você que tá procurando economia, a gasolina tá cara, não tá mesmo? Tá muito caro. Tá muito caro. E a gente nem sabe até quando vai continuar esse preço que tá hoje. Já tá caro. Pode até aumentar, não é mesmo? Dois centavos você gasta por quilômetro rodado. Você vai recarregar ela dois centavos. Aliás, quanto que o teu carro faz por quilômetro rodado, meu amigo? É? É, já pensou? Você gasta apenas dois centavos, é isso? É, exatamente. Dois centavos você carregando. Carregando ela, você carregou, você tá gastando, você vai rodar com ela. Quarenta quilômetros. Por cada quilômetro, na verdade, você gastou de luz dois centavos por cada quilômetro rodado. Isso é uma transformação e tecnologia para os nossos dias, não é mesmo? Além de economia, é ecologicamente correta. Que é o seguinte, combustível fóssil, a gente sabe que é finito, né? Acabam a hora, né? Mais energia elétrica tá aí, tem muita gente colocando placa solar. Placa solar, né? Exatamente. Então, vamos colocar energia também na sua bike para você pedalar pelas ruas da cidade. Aproveita, André, e apresenta a tua equipe para a gente, pode ser? Com certeza, pode ser. Como já apresentei, né? O nosso vendedor, Guilherme, já explicou sobre a bike. Nós estamos aqui com o nosso mecânico, o nosso mecânico Bruno. Tá aqui para fazer a transformação de sua bicicleta em uma bike elétrica. Prometeu em duas horas, hein? Se não fizer em duas horas, você pode vir aqui puxar a orelha do Bruno. Não é mesmo? É em duas horas, né, Bruno? É em duas horas só. Só duas horinhas. Gente, é para levar, não é não? É o tempo de você tomar um caldo de cana ali na feira, voltar aqui e a bike tá pronta. Tá pronta, é verdade. Aqui estamos com a nossa assistente, a Jéssica. Você vai ser bem atendido, fica à vontade. Tá legal? Toma uma água gelada. Águinha ali, ó. Águinha. Aliás, hoje, ô Max, vamos ficar por aqui, hein? É, tem um salgadinho ali, o refrizinho, tem um bolinho ali também, climatizado. Também temos o nosso amigo, vendedor aqui, o Márcio Palácio. Fica à vontade, também será muito bem atendido. Vem pra cá, gente. Vem pra cá, vem conhecer Nova Tech, transformando a sua bike em uma bicicleta elétrica. Que maravilha, que maravilha. Ô, Rude, eu tô sabendo que você, você não gosta assim, é de pedalar tanto assim, né? Então, tá na hora de você transformar a sua bike em uma bike elétrica. Repetindo, Rosário Cungro 809, o arroba do Instagram, arroba Inovatec TL. Vem pra cá, vem conhecer a equipe, é com um sorriso largo no rosto. Atendimento sério aqui na Inovatec. Rosário Cungro 809. Volto com você, meu querido Rude. Aquele abraço e tudo de bom pra você, meu camarada. Aquele abraço e tudo de bom pra você, meu querido Rude.